E aí, amigos do Mundo Malê, tudo bom? Eu sou o Felipe e vou apresentar pra vocês hoje os pontos eletrônicos, tá? Eu tinha uma outra empresa que era o serviço HMC, serviço secreto, e aí eu vou passar pro Mundo Malê como uma aba de serviço secreto aí pra poder publicar esses produtos, né? Não tem tanto a ver com a parte militar, mas ainda são equipamentos que foram já utilizados por militares, já tem alguns equipamentos que são de investigação, uso da polícia, uso de vários processos de segurança e sistema de inteligência, tá bom? Então eu vou passar pra vocês aqui a parte dos serviços secretos e vou começar com o ponto eletrônico que chegou a um modelo novo, né? Vou apresentar primeiro o antigo e aí assim por diante. Vamos lá. Aqui temos um ponto eletrônico dos clássicos, né? Aqui tem um colar de indução, esse marrom aqui é um colar de indução que você vai pôr no pescoço, né? Um colarzinho e tal. Mais pra baixo você vai seguindo. Aqui é um fone, ele funciona como um fone, tanto esse quanto o outro. Você vai plugar isso no seu celular, certo? Plugou, né? E você vai colocar esse feijãozinho, que ele chama de feijãozinho, no seu ouvido. Isso aqui é um ponto eletrônico, é onde vai a informação. Então se você começar a ouvir, por exemplo, um arquivo de áudio, na hora que você der play no celular, você consegue ouvir as informações só por ele, sem ter conexão direta com o fio. É tudo sobre transmissão, uma indução magnética com o fio, beleza? Então ele funciona dessa maneira. Você enfia no ouvido, põe aqui, ouve o arquivo ou por chamada, né? E aqui temos o microfone dele, né? Pra você poder atender a chamada e ouvir ou falar alguma informação de forma sigilosa, né? Ah, esse aqui precisa de bateria no feijão, né? É uma bateria SRW, SR... SR... SR41. Olha o tamanho dessa bateria. Ela dura em torno de 6 horas. Uma cheia dura em torno de 6 horas no ponto eletrônico em alto volume. E é isso aí, né? É assim que funciona este modelo antigo. Tá ok? A distância do ponto pro feijão, eu falo que é em torno de 40cm, tá? Não passe de 40cm que vai dar ruim. Não vai conseguir ouvir nada. Quanto mais longe, mais baixo ele vai ficando e assim por diante, beleza? Próximo equipamento, que é o modelo novo, que é bem interessante também, né? Ele parece ter mais cabo, mais fio, mais tudo, mas irei explicar como ele funciona, tá? Mesmo sistema, né? De fone de ouvido. Esse aqui é o colar de indução, né? Esse aqui é o fio de cobre que tá coberto aqui. É um colar de indução, exatamente como aquele marrom, só que ele é um pouquinho diferente aí. Espero que tenha um foco melhor. E aqui. E é o colarzinho, você põe no pescoço e pluga a parte do fone no celular. Plugou no celular, mesma coisa, né? A diferença desse pro outro. O ponto eletrônico desse é isso aqui. É um imãzinho, tá? São dois, um pra cada lado do ouvido, certo? Você vai pôr bem dentro do ouvido isso aqui, bem lá no fundo, cara. Até dói se bater no tímpano, dói demais. Então toma cuidado aí, coloca com cuidado. E aí vai vir esse palito junto pra você poder tirar esse feijãozinho do ouvido, né? Esse microponto aqui. Pra vocês terem uma ideia, ele é tão pequeno quanto, por exemplo, a bateria. Ele é o dobro da bateria do outro. Essa é uma vantagem. Ele não precisa de bateria pra funcionar, porque ele funciona por indução magnética com o colar de indução. Você pode ligar o arquivo ou ligar, fazer uma chamada. A diferença dele e a bateria dele é mais fácil de encontrar também, né? E até é um pouco mais barato. Ele vai precisar de duas baterias 9 volts. Pro colar conseguir mandar com bastante força. Então ele vai ter essas duas entradas. Você vai plugar ele no colar. Vai colocar dentro do seu corpo, de forma oculta. Vai colocar o feijãozinho no ouvido. E vai conseguir ouvir, né? Também possui o microfone, tá? Essa é a única diferença. A bateria ou é no feijão, pelo equipamento antigo. Ou essa bateria é no próprio colar. Pra poder ter força de mandar pro imã. Beleza? Então esses dois equipamentos são isso. Dois pontos eletrônicos que eu trabalho. E eu vou colocar aí no site Mundo Malê como serviço secreto, tá? Vai ter uma aba aí de serviço secreto. Todos esses equipamentos que eu já trabalhei algum dia, eu vou colocar. Dependendo da repercussão, como for indo, eu vou comprando mais coisas novas. Tendo uma aba diferenciada aí na nossa página, tá bom? Pra aqueles que não gostam, desconsidere e usa mais como forma criativa. Antes de você saber que existem tipos de equipamento assim, que é um mundo meio oculto, né? E se você gostou desse produto, é mundomalê.com.br Contato, arroba mundomalê.com.br Mundo.alt, arroba outlook.com Instagram, Facebook e o YouTube. Beleza? Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato comigo. Felipe, Mundo Malê. Mundo Malê. Falou! Música